Muita me pergunta onde eu assisto minhas séries favoritas, Hunter x Hunter, One Piece, bom, eu assisto na Crunchyroll, tá bom galera? Lá você assiste animes de forma oficial e com qualidade, quando e onde você quiser, porque está disponível para diversas plataformas PC, smartphone, tablets, consoles, Chromecast, Apple TV, entre outros E o principal destaque, sem dúvidas, é um catálogo recheado e, claro, toda nova temporada de animes, a Crunchyroll está pegando quase todos os títulos novos E sendo prêmio, você tem direito ao Simulcast, que pra mim é a melhor coisa possível, porque está disponível o próximo episódio, uma hora depois de lançado lá no Japão Fora que você tem animes dublados, com qualidade Full HD, tudo isso na versão prêmio Mas claro, você também pode assistir completamente gratuito, se assim você quiser, mas com a ressalva que tem alguns anúncios nesta versão gratuita Mas clicando aqui no link da descrição, você pode experimentar 14 dias do serviço premium completamente de graça, então cliquem aí e assistam animes pela Crunchyroll Uma vez o criador de One Piece, Eiichiro Oda, disse em uma entrevista que ele temia ter tornado Kaido muito poderoso E uma das coisas bem curiosas, ditas por Eiichiro Oda, é que ele ainda não sabia como o Luffy iria derrotar Kaido E, convenhamos, faz total sentido quando olhamos toda a trajetória desse monstro Kaido tem somente 7 derrotas na sua vida como pirata e parece que agora temos um vislumbre dos poderes que foram necessários para conseguir tal feito A pior geração realmente mostra a que veio e certamente teremos novos poderes surgindo Um haki avançado e quem sabe o despertar da Akuma no Mi de um certo personagem Quer saber quais foram as 7 derrotas de Kaido? O nível que Luffy se encontra e os poderes utilizados nesse capítulo, como eles funcionam? Então seria que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari aqui, mais um vídeo para vocês como vocês estão Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Que capítulo foi esse, hein? Fala a verdade, fazia tempo que a gente não tinha um capítulo com tanta luta, sem tanto desenvolvimento de combate Para lá de curioso, o que o Kaido viu atrás do Luffy ali, hein meus amigos? Tenho certeza que os teoristas já estão ali fervilhando suas mentes Assiste até o final porque eu trouxe muita informação bem legal que ficou nas entrelinhas Vamos tentar desvendar um pouquinho dessas 7 derrotas que Kaido teve na sua vida toda Enfim, espero que você se divirta acima de tudo E se você é novo no canal aproveita para se inscrever, escritão a Galáctico, dispara o like para dar uma fortalecida E agora com vocês todos os segredos de One Piece 1001 Bom, esse capítulo ele é testosterona pura Só de você ler ele, a sua barba já vai crescer 2 centímetros O capítulo abre com o Kaido extremamente chocado Anotar que o ataque de Luffy foi capaz de machucá-lo Zoro, Lao, Kid, Killer E é claro, os fãs também ficam surpresos ao ver Luffy utilizando esse novo haki que ele treinou em One Eu achei interessante Zoro não chamando o haki de Hyuo Já que ele utiliza o mesmo poder, mas faz bastante sentido porque lá no início da série O Zoro, querendo ou não, foi um dos primeiros a utilizar aquela forma embrionária daquilo que viria a ser chamado haki Que foi na luta contra o das Bones Percebam que haki não existia nessa época Talvez nem mesmo os conceitos que Oda utiliza hoje Mas ele inseriu ideias que poderiam ser reutilizadas no futuro da trama E Zoro nessa época chamava esse poder de respiração de todas as coisas Naquele momento, Zoro estava injetando sua própria vontade e espírito na sua espada Para cortar o que era preciso ser cortado Além disso, devido a toda a sua ligação ali entre a vida e a morte Aquele estado permitiu que os sentidos do Zoro se elevassem Onde ele poderia entender tudo o que estava acontecendo ao seu redor Esta é a respiração de todas as coisas Mesmo assim, ainda acho que o conceito do haki de armamento avançado precisa sim ser esclarecido Hyuo é o nome do haki em One Assim como o mantra era lá em Skypiea O Hyuo literalmente significa fluir ou canalizar o seu haki O que significa que os espadas Shins por si só já possuem uma afinidade meio que natural com esta questão Zoro, Killer, as bainhas vermelhas No entanto, canalizar o haki sem uma espada pode realmente ser complicado Quero dizer por meio de socos ou chutes Requer mais domínio e pode ser considerado uma chamada superior sim do haki do armamento E isto pode responder a grande questão de porque o Kid não tem esse poder agora O que acaba colocando até mesmo o Kid e o Lao como não estando prontos para ferir seriamente os Yonkos Kaido caiu do céu e atingiu a terra naquela velocidade toda tentando tirar a sua própria vida E aquilo não fez praticamente nada nele A questão é, todos deveriam aprender o Hyuo avançado nessa luta? Eu ainda espero que o Kid tenha uma outra habilidade que lhe permita causar mais dano E eu consigo ver talvez o Kid nos surpreendendo Mostrando quem sabe o despertar da sua Akuma no Mi O que faz total sentido Pois o Luffy surpreendeu o Kid agora com um haki novo Ele poderia surpreender Luffy mostrando que já domina a sua fruta melhor que o Chapéu de Palha Já o Lao eu creio que ele vai jogar mais como realmente um suporte por conta do seu fruto Mas no meio desses demaneios todos Temos Kaido que pensa consigo mesmo em o que pode ter acontecido com o Luffy do Chapéu de Palha Ele o havia derrotado há pouco tempo atrás em Kuri E agora ele está ali causando danos a sua pele dura Ele pensa que existem pouquíssimas pessoas no mundo que podem lutar contra ele E se irrita ao pensar que Luffy talvez possa ser tão bom quanto eles Enquanto Kaido olha para Luffy pensando Ele vê as sombras de Roger, Barba Branca, Oden, Shanks e Zback Posso ser sincero com vocês que nesta cena eu me arrepiei todo Kaido acabou de declarar explicitamente que Luffy está entre os melhores O que é uma loucura de se pensar Ele vê alguns dos personagens mais fortes conhecidos a olhar para um bom Kid Luffy Vamos lá, esta cena tem muita coisa a ser discutida Que definitivamente acaba encerrando a grande dúvida que alguns tinham Sobre Shanks não ser realmente forte Não me perguntem porque as pessoas duvidavam disso Mas eu recebi algumas perguntas quanto aos poderes do Ruivo Duvidando se ele era forte ou não Ele parou os golpes de Akanu e Barba Branca E agora por fim está do lado dos personagens mais fortes de toda a série Se eu tiver que apostar pelo quesito progressão de força Ele é o mais forte dos Yonkos E eu realmente gosto muito desse monólogo do Kaido aqui E como ele nos revela muitas informações Mas também deixa algumas dúvidas no ar Primeiro porque não temos ali aparecendo o Mihawk Ou mesmo o Garp e nem mesmo um Almirante Tem diversas possibilidades quanto a isto Mas talvez seja porque ele nunca tem entrado em conflito com alguns deles Mihawk se testava basicamente contra espadachins E nunca foi uma ameaça verdadeira quanto a tomar território de qualquer um dos Yonkos Já a questão de não ter Almirantes ou mesmo Garp nesta cena Eu diria que Kaido viu os piratas que eram verdadeiras ameaças Almirantes geralmente não tem rivalidade Eles só fazem o seu trabalho Pensem o seguinte Os piratas sempre tomam como rivais outros piratas Os marinheiros simplesmente fazem o que tem que fazer Um exemplo Os rivais nomeados para Roger Sempre foram Shicks, Beck e Barba Branca Para Shanks, Mihawk Para o Moria, Kaido Então aqui o Kaido colocou literalmente aqueles que ele considera grandes rivais diretos no mundo da pirataria Qualquer um dos Almirantes obviamente Garp, Sengoku, mesmo o Kong Também seriam oponentes dignos e muito bons para o Kaido Mas colocar eles aqui ao lado de piratas soaria um tanto quanto estranho Mais uma coisa, o que Kaido vê quando olha para Luffy Isto inclui os monstros atrás dele Não é sobre quem pode feri-lo Mas sim quem pode lutar contra ele igualmente Ser capaz de machucá-lo E poder lutar com ele como um igual São coisas diferentes Até mesmo Kinemon e as bainhas conseguiram machucá-lo Mas não podiam fazer frente a Kaido Bom, outra coisa curiosa é que Kaido tem sete derrotas na sua vida toda E eu me pergunto se o Kaido considera a sua luta contra o Oden uma derrota Visto que ele derrubou o Oden por conta da intromissão da velha Higurashi E a derrota que eu falo não é no sentido de luta Mas aquilo incomodou e incomoda a Kaido até os dias atuais Porque se for isso temos praticamente confirmados aqui Cinco dos monstros que já podem ter derrotado o Kaido em algum momento da sua vida Oden, Barba Branca, Roger, Zback e Shanks E mesmo que desconsideremos Oden Teríamos alguns outros personagens para fechar essa lista Que é Shikyu, Leão Dourado, Garp e Sengoku Big Mom considera a Kaido como o irmão mais novo E não parece que eles tiveram algum tipo de embate após o fim dos Rocks Vale a ressalva que Luffy ainda não é considerado um dos mais poderosos da série Mas sim aquele que pode ser tão grandioso Quanto aquelas lendas que Kaido viu atrás dele Mesmo que ele acertou um soco no Kaido A fera abre um sorriso e provavelmente ainda está Vendo o Luffy como um simples pirata que ele pode derrotar facilmente Em uma entrevista o Oda disse que não queria que o Kaido fosse Entre aspas simplesmente espancado Como o Luffy faz com seus inimigos anteriores E que o Oda estava preocupado que ele possa ter tornado Kaido muito poderoso para o momento da trama Isto foi durante a promoção do filme Gold Já passaram alguns anos E uma das coisas bem curiosas ditas por Oda nesta entrevista É que ele ainda não sabia como o Luffy iria derrotar Kaido Bom, o Kaido ele se empolga com o que vê ao olhar para Luffy E se levanta para atacar Luffy com seu Haimei Hakei Luffy leu o futuro e consegue se esquivar do ataque Mas Kaido é tão rápido que Luffy é parcialmente atingido novamente Um pouco de sangue acaba voando ali da sua cabeça enquanto ele rola para longe Kaido elogia Luffy por ser capaz de esquivar do seu ataque desta vez E se empolga mais ainda para lutar Me pergunto o que há com o Kaido e essa insana velocidade E capacidade de derrubar todo mundo com apenas um hit em um piscar de olhos Seu poder de ataque é completamente fora de curva Primeiro Luffy que às vezes mostra ter uma resistência insana e sobre-humana Depois peguemos com Oden e se lembrem que Oden é o mesmo cara que recebeu um ataque Nomeado do próprio Rei dos Piratas e ainda ficou consciente Como é que alguém vai conseguir ganhar do Kaido se ele pode destruir qualquer um com um único golpe Em toda a luta do Luffy com os caras mais poderosos O Luffy sempre levava muitos golpes e se superava e levantava e continuava a luta até os derrotar Mas aqui se acertar ele é caixão A resistência do Luffy é praticamente a mesma da última luta E acho que o tema desse combate de Luffy e companhia vs Kaido vai ser ser acertado e não ser acertado Agora faz sentido porque Oda fez o Luffy aprender a visão do futuro lá em Holy Cake E veremos toda a extensão do Haki de visão futuro do Luffy nas próximas páginas Aliás se o Luffy ainda for parcialmente atingido por Kaido mesmo com a visão futura Como diabos Kid, Zoro, Killer e Lau vão se esquivar dos ataques do Kaido? Honestamente eu estou um pouquinho preocupado com eles e acho que é por isso que Lau é muito essencial para essa luta Ele não pode causar muitos danos talvez, mas os outros lutadores precisam de Lau para teletransportá-los se quiserem sobreviver Bom, Big Mom ataca a Luffy com seu Heavenly Fire antes que Luffy se levante do golpe do Kaido Mas o Zoro aparece e corta Prometheus no meio com seu Kitsune Bi-Hyu Ruburazaki O mesmo golpe que o Kinemon utiliza para cortar fogo e o Zoro ficou interessado lá em Punk Hazard Eu creio que já era meio que prenunciado que o Zoro usaria esse golpe Então não surpreende tanto ele conseguir utilizar o poder Dado o interesse de Zoro pela técnica de Kinemon desde o primeiro momento em que ele viu sendo usada Isto foi meio que presagiado e creio que todos os fãs já tinham isso em mente A questão aqui é como o Zoro aprendeu o golpe do Kinemon porque o Kin não lhe ensinou a técnica E curiosamente se voltarmos no treino do Zoro durante o Time Skip Ele lutou por dois anos diretos contra os Humandrius Aqueles macacos da ilha do Mihawk, a tripulação do Mihawk vai E eles são criaturas altamente inteligentes, capazes de imitar os humanos também Que podem imitar qualquer característica que eles testemunharem Eles imitaram até mesmo o Santo Ryu de Zoro E um adendo que eu queria deixar aqui para quem viu somente no anime isso Aquele Rei Humandriu que aparece que imita Mihawk e tem uma cópia da Yoru É filler hein? Não tem no mangá Mas o que eu quero dizer é que Zoro treinou com os macacos copiadores enquanto estava com Mihawk Então ele pode ter aprendido algo muito similar com essa coisa de copiar e aprender técnicas Será que tem a ver com seu olho fechado ou é simplesmente a respiração de todas as coisas Que trouxe a Zoro uma nova percepção, a clarividência Clarividência que Mihawk possui e que o torna o maior espadachim do mundo Muitos não sabem mas a alcunha original de Mihawk era para ser Mihawk o clarividente A clarividência é a capacidade de obter conhecimento de um evento, ser objeto Uma percepção extra sensorial Bom enquanto pensamos sobre isso, Kaido ataca Luffy novamente Mas lá utiliza o seu Shambles para teletransportar Luffy em direção a ele O Lau está irado, dizendo que ele já pretendia salvar Kinemon e todas as bainhas sozinho Mas o Luffy tinha que ir e dizer aquilo primeiro Então agora parece que ele está seguindo as ordens do Luffy Kid que não perde a oportunidade, zomba do Lau por ele se tornar agora um subordinado do Luffy Mas temos aí uma bela discussão entre a pior geração acontecendo Big Mom acaba atacando o Luffy, Lau e Kid com uma nova técnica Onde Prometheus dispara três pequenas bolas de fogo em direção a eles E o Luffy por fim para encerrar aquela discussão Diz então que o primeiro que for acertado pelo poder é o inútil Lau e Kid dizem que não vão participar do jogo de Luffy Mas quando as bolas de fogo se aproximam Todos eles se recusam a tocá-las e temos aquela cena fantástica E todos eles sendo atingidos pelas bolas de fogo É fenomenal a cara que eles fazem para desviar Finalmente temos, olha só, Zoro ficando sério Colocando a sua bandana e criando ali uma rivalidade com o Killer também Ao dizer que ele não deveria ficar no seu caminho E o Killer responde à altura dizendo que se tivesse utilizado suas lâminas no confronto com ele Zoro estaria morto agora O Zoro responde dizendo que o resultado seria o mesmo, não importa Zoro e Killer então ataca Kaido juntos Zoro usando o Rengoku Onigiri e Killer usando o Zan Shukau Kaido parece realmente se machucar um pouco nesse ponto Mas ainda sorri e os elogia E Zoro nota que ainda precisa liberar mais poder da espada Ema Isso é muito legal pois o Zoro ainda tem mais poder para usar Ema requer um domínio de nível superior Zoro não foi capaz de liberar todo o poder de Ema nesse ponto Porque se ele o fizer ele corre o risco de Ema consumir todo o seu haki Então o Zoro precisa encontrar o seu equilíbrio perfeito Se Zoro vai usar muito haki em um ataque Ele também precisa domar Ema na mesma escala Para que ela não consuma mais do que o necessário É uma faca de dois gumes E os três capitães por fim se levantam e atacam Kaido juntos Kaido diz a Big Mom para esperar Porque ele quer realmente testar e ver todo o poder da pior geração Luffy utiliza o Kong Gun Lao utiliza o Tachi para jogar toneladas de pedras em cima de Kaido E Kid usa um golpe novo chamado Punk Rotten Punk Vice Um robô irado sinistro que esmaga Kaido com suas duas mãos Primeiro de tudo vale o destaque de Luffy utilizando a sua quarta marcha Nesse ponto como se fosse a segunda Com uma velocidade de acionamento incrível A sua transformação foi muito rápida Bom o ataque que ele usou aqui na quarta marcha Não machucou o Kaido Já que ele não utilizou o haki avançado Como no primeiro soco que ele desferiu contra a fera O Red Rock Precisamos saber se Luffy deliberadamente não usou o Hewou aqui Ou não pode usar repetidamente Porque isso acaba se tornando também cansativo para ele Vale destacar então que o Kong Gun não utiliza Hewou O que usa esse poder é o King Kong Gun Para quem não se lembra a diferença O Kong Gun é quando o Luffy voa em direção ao seu oponente em alta velocidade E acaba desferindo um soco completamente devastador Mas de curto alcance com enorme poder Essa técnica teve força mais que suficiente Para romper a defesa aprimorada pelo haki do próprio Dock Shot do Flamingo Do Cracker e do próprio Katakuri Só que esse também é o golpe que ele deu em Big Mom E que ela defendeu facilmente apenas usando o haki de armamento Já o King Kong Gun é a técnica mais poderosa que o Luffy já utilizou em qualquer forma É a versão da quarta marcha melhorada para o Giant Pistol ou o Elephant Gun Curiosamente Luffy aparece no capítulo 955 utilizando esse golpe junto com o Hewou Então provavelmente teremos esse poder O King Kong Gun como sendo dos responsáveis para trazer Kaido ao chão O golpe do Kid é demais Eu achei irado o design daquele robô punk Eu espero ver mais desse poder sendo utilizado aqui Bom, enquanto isso Big Mom está rindo e transforma Napoleão na sua espada flamejante Já Kaido acaba emergindo de todas aquelas rochas na sua forma dracônica Temos então um belíssimo papel de parede Com uma página dupla de Kaido na sua forma de dragão E Big Mom com sua espada flamejante e voando Olhando e encarando para enfrentar os cinco super novatos Kaido diz que seria um desperdício enorme matar todos eles Mas que isso não pode mais ser evitado E após a morte de todos eles Ele irá tomar toda a sua tripulação Todos os seus tesouros e todos os seus poliglifes Quem quer que ganhe aquela batalha Vai estar a poucos passos de se tornar o rei dos piratas Que capítulo sensacional meus amigos Acho que eu li umas cinco vezes esse capítulo Eu queria deixar aqui algumas coisas que ficaram para trás Estão ativas na minha mente Para você se lembrar que pode acontecer futuramente Eu me pergunto Quem é aquele homem azarado Que tem 1% de chance de sobreviver Que Hawkins viu nas suas cartas Seria Kaido? Ou ele estava vendo algo relacionado diretamente a Luffy Ou os super novas Alguém vai se dar mal nessa luta Então se lembrem desta previsão do Hawkins Outra coisa bem curiosa É que a Tama disse que chegou a Onigashima em um navio E que navio que ela chegou? Não mostrou ainda qual é Pode ser que os piratas da Big Mom Já tenham chegado e desembarcado em Onigashima E isto pode mudar a maré de algumas lutas Tem muitas variáveis para ocorrer agora E ficou bem claro que as coisas não vão ser fáceis Para Luffy e seus companheiros Porque os Yonkos ainda estão um nível acima Algo precisa chegar para ajudar nesta luta Ainda não é o desfecho Porque ainda tem alguns embates Para ocorrerem nos andares abaixo Da ilha de Onigashima Mas definitivamente estamos sim Entrando no ápice do ano E é isso meus amigos O que vocês acharam desse capítulo? Gostaram aí do desenvolvimento das lutas? Eu achei simplesmente fantástico Faz seu pequeno review Deixa aqui nos comentários Eu adoro ler É isso Se você gostou desse vídeo Deixa um like Meus amigos Até os próximos Valeu por assistir Tchau 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 Tchau